O que é a demonstração do Teorão de Pitágoras? Mas é uma demonstração a mais que, de repente, enriquece a sua maneira de olhar esse Teorema de Pitágoras, que é um teorema muito importante, o teorema mais conhecido, como eu já falei, por todo mundo. Mesmo a pessoa que viu muito pouca coisa de matemática já viu o Teorema de Pitágoras. Bom, para fazer essa demonstração, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu já tenho uma figura mais ou menos feita aqui. E eu vou tomar esse segmento, dividir esse segmento em duas partes. Vou dizer que esse pedacinho aqui mede C e esse pedacinho aqui mede B. Então, esse tamanho é B, esse tamanho é C. E agora, eu vou fazer o seguinte. Perpendicularmente a esse lado, eu vou criar esse pedaço aqui, esse segmento, medindo C, sendo que aqui é um ângulo reto. E esse outro aqui, aqui embaixo, medindo B. De maneira que esse triângulo retângulo que eu tenho aqui é igual ao triângulo retângulo que eu tenho aqui embaixo. Então, eu tenho dois triângulos retângulos iguais. Certo? Como os triângulos retângulos são iguais, se esse ângulo é roxo e esse ângulo é laranja, O que eu tenho é que a soma desses dois ângulos aqui é 90 graus. Porque o triângulo é retângulo, a soma dos ângulos internos é 180. Eu já tenho 90, a soma desses outros dois tem que completar 180. Portanto, a soma deles vai dar 90. Como o triângulo daqui de baixo é igual, é idêntico ao de cima, O menor ângulo daqui vai ser igual ao menor ângulo daqui. E o maior ângulo desse triângulo vai ser igual ao maior ângulo do triângulo de cima. Tá bom? Como eu já tinha falado, a soma desses dois aqui dá 90. E esse é um ângulo raso, é um ângulo de meia volta. Então, eu já tenho aqui 90 graus. Esse ângulo do meio aqui é um ângulo reto. Vamos dizer que a hipotenusa desse triângulo, que é o maior lado, mede A. A hipotenusa desse aqui, óbvio que também é A. Então, eu montei aqui um triângulo retângulo e isósceles que mede A. Mas o que eu quero, na verdade, é mostrar que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, que é o enunciado da ida do Teorema de Pitágoras. Mais tarde, a gente vai fazer a volta do Teorema de Pitágoras, e a gente vai ter uma aula só sobre isso daí. É legal você assistir bem depois. Bom, como eu vou fazer para demonstrar o que eu quero? Simples, eu vou calcular essa área de duas maneiras diferentes. Uma maneira fácil de calcular essa área, como a figura foi montada. Bom, o nome dessa figura, embora eu não tenha ainda dito, você já deve ter percebido, isso daqui é um quadrilátero que tem um par de lados paralelos. O quadrilátero que tem um par de lados paralelos é chamado de trapézio. Esse trapézio, em particular, é chamado trapézio retângulo, porque esse lado aqui, que não é paralelo a ninguém, não é paralelo a esse outro, ele é perpendicular às duas bases, que são os lados que eu sei que são paralelos. Então, esse é um trapézio retângulo. Eu posso simplesmente calcular a área desse trapézio retângulo, usando a fórmula de área que você pode conferir na aula do professor Gustavo Adolfo também. Ou eu posso olhar para como esse trapézio retângulo foi montado e ir calculando os pedacinhos dessa figura. Eu calculo a área desse, que, claro, vai ser igual à área desse, mais a área desse daqui. Então, eu posso chamar essa área de 1. Ela vai ser igual a essa. E a área aqui de 2. Então, eu faço 2 vezes a área 1, mais a área 2. É a área do trapézio. Ou, simplesmente, uso a fórmula para calcular a área do trapézio. Então, calculando essa área de duas maneiras diferentes, eu posso igualar os resultados e tentar montar uma equação que vai me gerar, no final, exatamente aquilo que eu quero, que é mostrar que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Beleza? Então, vamos fazer isso de verdade. Vamos lá. Essa área 1 aqui. Bom, a área de triângulo retângulo é cateto vezes cateto dividido por 2. Porque, no triângulo retângulo, cada cateto vai ser a altura relativa ao outro cateto. Portanto, essa área 1, que eu vou chamar de A1, vai ser igual a B vezes C sobre 2. Cateto vezes cateto dividido por 2. A área 2, bom, aqui eu não preciso calcular de novo, a área 1 vai ser igual a essa. A área 2 é também a área de um triângulo retângulo. Só que esse triângulo retângulo é isósceles e, portanto, seus catetos têm a mesma medida. A área desse daqui vai ser A vezes A dividido por 2. A vezes A, ao invés de escrever A vezes A, eu escrevo A ao quadrado dividido por 2. Então, a área do trapézio vai ser igual a 2 vezes a área 1 mais a área 2. Ou seja, vai ser 2 vezes BC sobre 2, da BC, mais A ao quadrado sobre 2. Só para ter o mesmo denominador, eu vou escrever assim, quer ver? Sobre 2 e botar um 2 aqui. 2 vezes BC mais A ao quadrado sobre 2. Então, eu calculei a área do trapézio de uma maneira. Agora, eu vou calcular a mesma área de outra maneira usando a fórmula da área do trapézio. A fórmula da área do trapézio é base maior mais base menor ou uma base mais a outra base vezes a distância entre essas bases, que é chamada de altura. Então, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Bom, acontece que a base maior vale B. A base menor vale C. E a altura é essa distância entre as bases. Portanto, vale B mais C. Então, no cálculo da área do trapézio, eu vou fazer B mais C vezes B mais C dividido por 2. A área do trapézio vai ser igual a B mais C ao quadrado, B mais C vezes B mais C dividido por 2. Tá? E agora eu vou desenvolver isso antes de igualar para melhorar a nossa visualização. A área do trapézio vai ser igual. Desenvolver a soma, o quadrado de uma soma, tá? Você vai colocar o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo mais duas vezes o produto do primeiro pelo segundo. ou seja, eu vou ter B ao quadrado mais C ao quadrado mais duas vezes B vezes C sobre 2. Tá bom? E por último, eu vou dizer que a área do trapézio calculada por partes vai ser igual à área do trapézio que eu calculei usando a fórmula. Tá? Desse modo, eu vou igualar essa expressão a essa expressão. Mais do que isso, ou de uma maneira mais rápida ainda. Eu vou igualar o dobro dessa expressão ao dobro dessa expressão. Porque aqui está dividido por 2 e aqui também está dividido por 2. E aí eu posso finalizar chegando à conclusão que eu queria. Que é, desse lado, eu vou ter 2BC mais A2, que é o dobro dessa expressão, vai ser igual ao dobro dessa expressão. B2 mais C2 mais 2 BC. E aí, olha só o que aparece dos dois lados. BC aparece desse lado, BC aparece desse lado. Então, eu posso retirar dos dois lados essa parcela BC. 2BC, desculpa. Tá? E fazendo essa retirada, eu vou cancelar esses dois e ficar simplesmente com A² igual a B² mais C². Que é exatamente aquilo que eu queria provar. Que o quadrado da hipotenusa, a hipotenusa é o maior lado aqui do triângulo retângulo do que eu tinha começado. Vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Cateto B, cateto C. Então, fica B² mais C², finalizando aí a nossa demonstração. Tá bom? A gente vai fazer algumas outras aulas com algumas aplicações interessantes do Teorema de Pitágoras e talvez uma ou outra demonstração interessante além dessas que você já viu aí. Tá bom? Até a próxima. Tchau.